E nós vamos voltar agora no caso do empresário Henrique Chagas, que morreu no mês passado após realizar um procedimento de peeling de fenol na clínica da influenciadora Natália Becker, em São Paulo, porque o laudo do IML concluiu que o jovem de 27 anos morreu por causa de um endema pulmonar agudo ao inalar fenol durante o procedimento. A perícia encontrou vestígios do produto químico na pele do paciente e conseguiu confirmar que foi o que causou o problema nos pulmões dele. Segundo a delegada Samia Oliver Martins de Oliveira, os peritos estão analisando os laudos e a equipe está empenhada na apuração da verdade dos fatos. Porém, para ela, pela simples leitura do laudo, não há prova de causa ou responsabilidade relacionada à Natália. O que se espera agora é o Ministério Público decidir se vai ou não denunciar Natália pelo homicídio.